Primeiro mostra a competitividade da categoria, nós chegamos na oitava etapa com sete Polipositions diferentes e também mostra que a nossa equipe tem um equipamento sensacional, eles tiveram um poder de reconstruir o carro depois do nosso susto em Goiânia e um carro muito rápido e um carro que aguenta muito tempo então o que me deu é essa longevidade para chegar no Q3 com condição de brigar pela Poliposition mesmo com os 25kg de lastro Bom, sou muito grato ao seu Mauro, ao seu Andrés, por tudo que eles fizeram por mim no final de 2020, início de 2021 e eu acho que essa renovação de certa forma veio cedo, mas faça uma tranquilidade para os mecânicos, para os engenheiros saber que nós teremos um piloto com orçamento para o ano que vem, faça uma tranquilidade maior para mim também saber que eu tenho uma vaga numa equipe que me dá condições de brigar pelo título e aí a gente se concentra só no que é o mais importante e o mais prazeroso que é dentro da pista Então, só tenho a agradecer a eles, estou muito feliz por ter conquistado mais essa pole dedico a eles que têm feito um trabalho excepcional ao longo do ano e agora vamos celebrar um pouquinho e já pensar nas duas corridas de amanhã que a nossa meta é fazer o maior número de pontos aqui